RAPASIADA RAPASIADA FETECIMA DE LEVAR O PÁSSARO PARA O TORNEIO A COMPETIÇÃO A PRIMEIRA COISA É ESSA AQUI CANJEQUINHA COMIDA OUTRO POTE DE COMIDA OUTRO POTE DE COMIDA GILÓ PEPINHO MILHO GALERA ISSO DAQUI TÁ ERRADO DEMAIS Tá errado demais Nunca, nunca você deve levar o seu pássaro pra competição Uma competição de 3 horas Ele vai deixar esse monte de comida dentro da gaola do pássaro Isso aqui é pra deixar em casa A alimentação dele em casa, o trato dele em casa deve ser assim A gaola tem que ficar assim mesmo, cheia de comida Pra tudo quanto é lado, pra ele comer o que ele quiser Agora na roda, na roda É pra ficar assim galera, ó Aí rapaziada, a forma correta de se levar um pássaro para o torneio Pra competição é essa aqui, ó Banheirinha lá atrás, pra não atrapalhar o marcador Banheirinha não, o bebedouro lá atrás pra não atrapalhar o marcador A banheira pra ele tomar um banho Até pra ele tirar um pouco do gás da fêmea Que às vezes o passarinho entra fuzilando, entra alucinado na roda A banheirinha é bom pra isso Ele toma um banho e fica mais tranquilo, começa a meter bico Gilózinho, pra ele dar uma galadinha se ele quiser Entendeu? E outra coisa também que eu uso muito de giló É pro pássaro que come muito Porque ele fica perdendo tempo aqui comendo, comendo, comendo Aí quando chega na marcação final você vai tirar Ele já sabe que é hora de cantar Entendeu? Então eu gosto muito de ter sempre o gilózinho na roda E um 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 único potinho de comida Entendeu rapaz? Um único potinho de comida Não precisa um monte de pote Deixa só aquele ali no cantinho pra ele Ele vai querer ir lá comer Ele vai lá comer Daqui a pouco ele já volta cantando Entendeu? Não tem necessidade de ter um monte de pote de comida E a outra dica vai entrar aqui agora Não tava cheio de mistura na gaiola? Então rapaziada Você vai deixar apenas Apenas O alpiste Um potinho de alpiste pra ele Por que João? Um potinho de alpiste Pra ele não ficar escolhendo rapaziada Quando tem uma mistura dessa aqui Olha Olha a quantidade de semente que tem aqui dentro São várias sementes diferentes É óbvio que uma dessas sementes aqui Ele adora Entendeu? É óbvio que aqui dentro tem uma que ele prefere mais do que as outras Então ele vai ficar procurando essa aqui Aí tá na hora da marcação ali O cara fala Tá valendo Passar aí e começa a procurar o que ele mais gosta ali na hora de comer Aí você fica desesperado E não entende por que É isso galera Entendeu? Então Deixa só o alpiste Um potinho de comida Banheirinha Não pode faltar Um gelózinho Entendeu rapaziada? Galinha limpinha Tudo bonitinho Poleração certinha E vamos que vamos galera Vamos ser felizes Valeu? Espero que ajude aí a rapaziada Tamo junto Ó Ligeirinho já tá quase indo pra roda Só falta só tirar esses canhãozinhos da cabeça Tá com o canhãozinho na cabeça Já tá igual Com o rabo já praticamente igual a ladinho já Ó Tá com o canhãozinho na cabeça E tá com uma mudazinha de bico Daqui 15 dias eu acho que já tá bem já Puxar pra roda Valeu rapaziada Tamo junto Um abraço Um abraço Tchau